Olá, gente, tudo bem? A aula desta semana vai ser sobre dois assuntos. O primeiro deles é quando alguns substantivos mudam de significado, quando eles se alteram quanto ao seu número, singular ou plural, e também ao seu gênero, masculino ou feminino. Vamos, então, à nossa folha de estudos. Vocês estão vendo ali que tem uma pequena lista de algumas palavras que elas trocam de sentido quando elas se pluralizam, ou seja, quando elas vão para o plural. Temos ali a palavra bem como virtude e isso no singular. Aí, o bem, quando ele está no singular, ele é o contrário de mal, mal com L. Então, é a força do bem contra a força do mal com L. Quer dizer, o bem aí é um substantivo abstrato. Representa todas aquelas forças que são boas. E quando nós utilizamos bens, que é o bem no plural, aí ele tem um outro sentido, que é de propriedade, ou seja, tudo que alguém pode ter no seu próprio nome. Temos depois ali o substantivo cobre. Cobre é o quê? É um metal, condutor de eletricidade e coisas assim. E quando nós o utilizamos no plural, cobre, isso significa dinheiro, mas isso aí é um arcaísmo, ou seja, isso é uma forma de uso mais antiga de uma palavra da nossa língua. Temos ali, então, a palavra copa, que significa ramagem, ramagem, ou também a copa das árvores, que é o quê? O topo delas, aquela parte onde há bastante folha. E quando nós utilizamos essa palavra também no plural, ela pode ter mais um sentido, que são as cartas de baralho, aquele naif de copas, que é aquele coraçãozinho ali. Temos, então, o substantivo férrea. Férrea é algo bem pouco, né, utilizado hoje em dia, né, mas vocês têm que saber isso. Essa palavra férrea, assim, no singular, ela tem sentido de salário, de um salário por dia, né, é a soma, ou também na Roma Antiga, era a soma dos salários, né, de uma semana ou também de uma quinzena. Agora, a palavra férias, no plural, ela tem um sentido bastante diferente, né, que é o período de descanso, né, também vem dessa época aí que férrea teve esse sentido, né, que é de descanso. Temos a palavra liberdade, que sozinha, que no singular, é um substantivo abstrato, que significa o quê? Livre escolha, que é o contrário de opressão. E liberdades, quer dizer, no plural, regalias, ou seja, aquilo que alguém concede a outra pessoa, né, muitas vezes, quando as pessoas estão, assim, brincando, falam, eu não terei essas liberdades, ou seja, toda essa intimidade, né, liberdade, quando está no plural, significa também, né, intimidade, né, conjunto de intimidades que tu dá a um grupo ou a alguém, né, vamos continuar, então. Temos aí, ouro, que é também metal, e ouros, que também é um outro naipe de cartas do baralho. Temos vencimento no singular, que é o fim de um contrato, quando nós recebemos a fatura do cartão de crédito, vai ter ali, ó, data de vencimento, ou seja, até aquela data você deve pagá-lo, ou seja, é quando algo termina, é o fim de um contrato. E vencimentos, no plural, quer dizer o quê? Todos os teus ganhos, né, salários. E também nós temos alguns substantivos que eles quase sempre se usam no plural, que a sua ocorrência é no singular soa meio estranha, como, por exemplo, a palavra cócegas, né, é nem falar uma cócega, né, quase sempre se usa cócegas, porque são várias, né, algemas também, são sempre duas, não é uma algema, não, algemas, sempre duas, né, condolências, que é os pêsames, que é quando alguém sofre muito por causa da morte, mas de um parente ou de um ente é querido, aí tu falas, ah, tenha as minhas condolências, as damas, quando é o jogo, que são aquelas pecinhas, né, as pezes, né, cocô, né, as hemorróidas, que sempre são mais de uma, as nádegas, as núpcias, as olheiras, as palmas, aplausos, mas nós temos o substantivo singular palma, que quer dizer essa parte aqui da mão, vocês estão vendo então que é um outro caso em que o substantivo muda desse sentido quando ele se pluraliza, treva, as trevas, mas quer dizer, algum período de grande, né, ignorância também pode ser, né, utilizado, né, afazeres, ou seja, várias coisas que tu tens de fazer, aí também nós vamos ter os substantivos que eles trocam desse sentido quando eles mudam de gênero, ou seja, passam do masculino para o feminino ou o contrário, temos ali, o cabeça, que quer dizer o que? Líder, ah, ele foi o cabeça da bagunça, ou seja, ele foi o líder da bagunça, né, porque cabeça, né, remete a cérebro, ou seja, quem é que cria, quem é que organiza algo e temos a cabeça que é o sentido padrão desta palavra, que é o que? A parte do corpo ou também, né, a cabeça quando tu diz que alguém é muito inteligente, né, quando tu falas uma frase assim, ó, ele tem uma cabeça, ou seja, que essa pessoa é muito inteligente, temos o crisma, que é um tipo de óleo, né, utilizado em cerimônias religiosas e temos a crisma, que é sim, a própria cerimônia religiosa, né, então a palavra crisma, né, ela tem dois sentidos, o crisma é o óleo e a crisma é o próprio evento católico, né, de confirmação, confirmação é de que tu és católico mesmo e a partir desse substantivo nós também nós também temos um verbo crismar, né, que é conceder ou receber, né, o crisma, o óleo em si. Temos ali, o capital, que é o conjunto de bens, né, de alguém, né, todas as suas propriedades, dinheiro em si e temos a capital, que é a cidade, sede do governo, né, de uma certa área, né, como por exemplo, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, ou seja, é a sede do governo gaúcho. Temos o cura, que, né, que é um sacerdote, que é uma forma antiga de falar isso, né, sacerdote, e temos a cura, que é quando alguma coisa sara, quando uma doença, né, ela é sarada, é o ato de, né, sarar alguma coisa, né, e vem do latim, cura, quando é no sentido médico, aí vem do latim, cura, e esse outro ali, né, curar também vem do latim, porque os religiosos, eles tinham uma função de curar a alma, né, então aí ele passou para o masculino. O língua, quer dizer, o intérprete, ou seja, alguém que traduz alguma coisa, né, uma, outra língua, e a língua é esse músculo aqui, né, pelo qual nós, né, articulamos sons, né, o moral, é o estado de espírito, ou seja, é o ânimo, por exemplo, quando um time, ele é goleado, ele sofre, né, uma goleada histórica, o moral desse time fica lá embaixo, ou seja, seu ânimo, e a moral é um conjunto de regras, de regras do bem para um, para uma certa sociedade, né, a moral, então, é um conjunto de comportamentos, né, de com, né, é um conjunto, mas de comportamentos aceitáveis em uma sociedade e também, né, em uma certa época. O cisma, que é uma separação, né, religiosa, né, que houve no cisma, né, da igreja cristã, e a cisma, que é quando tu implica com alguém, ou seja, tu tem uma suspeita sobre alguém, né, ah, eu tenho uma cisma com a fulana, né, ou seja, eu tenho uma suspeita de que ela não seja essa pessoa que ela julga ser. O lente, professore, a lente é o instrumento óptico dos óculos. O estepe, aquele pneu, né, reserva, que muitas vezes vem no porta-malas dos carros, e a estepe, que é aquela planície, né, coberta por uma grama bem curtinha, curtinha. O rádio, que é o aparelho sonoro, e a rádio, que é a estação, onde tu, né, na qual tu sintonizas, né, algum canal. Agora, nós vamos pro grau do substantivo. Muitas gramáticas dizem que o, que o grau, ele é uma flexão, tal qual o número, singular ou plural, e o gênero masculino ou feminino. Já outras gramáticas dizem que o grau, ele é um processo de derivação, ou seja, quando tu cria uma nova palavra, né, a partir de uma outra já pré-existente. Eu prefiro entender o grau dessa última forma, que o grau, ele é o quê? Um processo de derivação, que é quando tu cria alguma coisa nova, quando tu cria uma palavra nova, né. Então, assim, o grau, né, do substantivo, ele tem três tipos. Temos o grau normal, como, por exemplo, na palavra casa, né, quando tu ouves a palavra casa, tu pensa em uma certa imagem, tem o grau aumentativo, casarão, ou seja, uma casa acima, né, da média, e casinha, que é o grau diminutivo, que é uma casa também abaixo da média. Só que o grau, nós temos que ter uma certa atenção, o grau, ele diz respeito também, não só ao tamanho dos seres, mas também o grau, ele pode dar uma importância positiva, ou uma importância negativa para um substantivo. Quando tu olhas um, né, uma bela partida de futebol, tu dizes, isso foi um jogaço. Ali a gente tem uma parte ali, aço, que é o sufixo aumentativo. Quando tu fala, né, jogaço, né, não quer dizer é que o jogo foi grande, mas sim que foi um jogo estupendo. então, esse sufixo aumentativo, ele deixa de ter aquele sentido de grau para ter o quê? Um sentido valorativo. Ou, quando esse jogo ele é muito ruim, aí tu fala um joguinho, né, que aí tu usas o sufixo diminutivo para menosprezar alguma coisa, ou seja, para dar uma importância negativa, né, e também o aumentativo serve para tu xingares alguém, tu és um bebaço, ou tu és um cabeção, quando alguém fala assim, ô, cabeção, não quer dizer que a pessoa tenha uma cabeça grande, mas que sim seja cabeça dura, que seja teimoso, seja até burro, ou quando o eô diminutivo também, não fala só sobre o menosprezo, quando tu falas com alguém, né, utilizando o sufixo diminutivo, tu queres dizer o que? Alguma coisa carinhosa, né, por exemplo, tu pega um nome de alguém que tu, né, com quem tu convivas, como por exemplo, Maria, aí tu vai falar, quando tu és bem íntimo dessa pessoa, Mariazinha, é Mariazinha, venha aqui, isso quer dizer o que? que tu tens carinho por essa pessoa, né, que essa pessoa, ela faz parte do teu círculo íntimo, né, então, portanto, o grau, ele tem essas outras possibilidades, além do tamanho, ele pode dar uma valoração positiva e também afetiva e também uma valoração negativa, ou seja, de menosprezo. então, vamos ali ao grau do substantivo, que ele pode ser realizado na nossa língua de duas formas, aí eu vou utilizar agora o quadro, vou fechar ali o nosso borbotão ali, já vou pegar as canetas e vamos usar o quadro para explicar isso aí. Olá! Então, o grau aumentativo e também diminutivo, ele pode ser confeccionado, ou seja, escrito de duas formas. Temos uma forma que é chamada sintética, que é a forma mais comum de nós colocarmos um substantivo em um grau diferente. Por exemplo, vamos falar da palavra livro. Livro aqui está no grau normal. Por meio de sufixos, que são terminações, ali na palavra, nós vamos alterar o grau desse substantivo. Vou colocar somente a parte do radical dele. Livro a gente pode colocar livrão ou livrinho. Essa forma de confecção do grau do substantivo, nós chamamos de forma sintética. Por que que tem esse nome sintética? Alguma coisa ela é sintética? Deixa trazer o computador mais para cá. A forma sintética ela diz respeito quando tu usa apenas uma única palavra. E tu usa o que? Sufixos. Sufixos também previstos em outras línguas. Mas, nesse caso aqui, nós estamos utilizando sufixo. Então, o que que é também sufixo? É uma terminação que nós colocamos em certas palavras para tu dares uma outra um outro sentido para elas. Mas, esse sentido ele é precisamente relacionado à palavra primitiva. Nós temos aqui a palavra primitiva porque é ela que dá origem a outras palavras e temos as palavras derivadas que elas vêm de uma palavra primitiva. Tranquilo? Então, livrão, livrinho são formas sintéticas do grau do substantivo. Por quê? Continua com apenas uma palavra. Mas, nós também podemos realizar o grau de uma outra forma. Mantemos a palavra primitiva e nós vamos colocar um auxílio de outras palavras que também concedem a ideia de aumento ou de diminuição do tamanho ou da importância desse substantivo. A gente pode colocar livro imenso ou grande ou enorme ou desmesurado e livro ínfimo. Pequeno, diminuto. Essas duas formas aqui do aumentativo e do diminutivo são chamadas de formas analíticas. Forma analítica, então, é quando tu usa mais de uma palavra para tu indicar alguma flexão ou também alguma derivação de uma palavra. Temos aqui em cima a forma sintética que tu usa uma única palavra, mas tu só usa um sufixo ali nela e a forma analítica que tu usa duas palavras. Nós vamos ter no nosso material dessa semana dois exercícios que versam sobre isso aí. Tranquilo? e nós temos os sufixos aumentativos e diminutivos que são bastante utilizados. Nós temos dos sufixos aumentativos o principal é o âm. Casão, mesão, perzão, manzão, tudo isso a gente tem o âm. Mas nós temos vários outros sufixos aumentativos dentro da nossa língua que nós vamos dar uma olhada no nosso material. E o sufixo diminutivo principal é o hino ou o zinho. Ambos são bastante concorrentes, ou seja, tu podes utilizar um ou outro indiscriminadamente. Porém, o hino, quando ele se junta a uma palavra, muitas vezes ele come alguma letrinha ao final. Já o zinho não. ele meio que mantém a palavra primitiva. Por exemplo, mãe. A palavra mãe, como é que nós fazemos o diminutivo dela? A gente faz com unzinho, mãezinha. Mas, em certas áreas do Brasil, está no maninha. Aí, tu usa o inha, só que o inha quase sempre come a última vogal de um substantivo. por causa disso que o zinho, em certas gramáticas, ele é dito como uma forma mais culta, é do diminutivo, porque ele mantém a palavra primitiva. Já o inho, como ele devora uma vogal ali no final, ele é considerado uma forma mais popular. Mas, ambos estão certos, usem indiscriminadamente, ok? Aí, nós vamos agora voltar para o nosso material, voltemos a ele, vou pegar aqui, agora diminui a tela, para vocês verem também o que nós estamos trabalhando, temos ali então, aí eu falei ali da forma analítica, sintética, aí eu falei para o aumentativo, o an é o sufixo mais comum, mas nós temos aqui, eu coloquei uma lista bem boa dos outros sufixos aumentativos, temos o aça, o aço, é concedilha, gente, por favor, é concedilha, o aço, para, né, tipo assim, né, mesaço, né, livraço, é concedilha, por quê? Porque esse sufixo aço, ele vem do latim atio, e as palavras latinas que tinham, né, como sílaba final, algum te, elas passam para a nossa língua com c ou cedilha, nunca dois s, ok? Então aqui, aça, alia, ó alia, muralha, alião, grandalhão, tem o ama, poeirama, ou seja, uma quantidade muito grande, o ama, ele meio que transita entre o aumentativo e o diminutivo, não, e o coletivo, quer dizer, anca, carranca, é uma cara grande, anzil, corpanzil, arra, naviarra, navio grande, o asco, o penhasco, né, astro, poeitrasto, esse aqui, ele é um sufixo pejorativo, ou seja, de importância negativa, o azê, fatacaso, uma fatia grande, ásio, copázio, eima, guloseima, né, esse guloseima vem de guloso, era pra ser o que? Um guloso muito grande, mas se tornou o que? O nome daquelas, né, coisinhas deliciosas que nós comemos desesperadamente, o ento, corpo lento, que é um corpo grande, só que o ento também pode ter sentido coletivo, como algo virulento, ou seja, que age como um vírus em grande quantidade, eirão, vozeirão, ola, beisola, orra, cabeçorra, ursa, dentuça, zarrão, ou bizarrão, então, o aumentativo tem muito sufixo dentro do português, e o diminutivo também, temos o ino e o ino, que são os padrões, que eles podem ser postos em qualquer palavra, mas também nós temos outros bem interessantes, o acho, rio, é um rio, está no tamanho normal, e ri, e riacho, é um rio pequeno, fogacho, é um foguinho, ischo, corno, cornicho, corno aqui quer dizer o que? Aquela pessoa, é um animal que tem chifre, só que hoje vai ter um sentido também não muito bonito, uxo, aí tem gordo, gorducho, papel, papelucho, que são coisas pequenas, o ebre, esse sufixo ebre, ele só aparece em casebre, que é o que? Uma casinha, conserta um menospreso, né? Eco, esse também, ele tem sentido sempre negativo, Jornal, jornaleco, né? sono, soneca, que é aquele sono que só te dá uma sensação de sono, mas é uma porcaria. Ela, via, viela, roda, rodela, hélio, rapaz, rapazelho, ejo, lugar, lugarejo, ilha, carta, cartilha, et, artigo, artigui, o et também, ele tem muitas vezes sentido de importância negativa, eto, sala, saleta, ito, o ito, ele tem sentido afetivo, quando tu usa o ito, tu conferes a alguém um certo tom de carinho, ote, filho, filhote, serra, serrote, velho, velhote, o ote também, ele meio que transita entre o sentido de menospreso, ou seja, negativo, e o sentido afetivo, ino, pequeno, pequenino, viola, violino, in, espada, espadinha, esse in, ele é do francês ou do italiano, não estou muito bem recordado, isco, asteroide, asterisco, chuva, chuvisco, usco, chama, chamusco, oca, engenhoca, ola, rapaz, rapaz, ola, fazenda, fazendola, e temos os sufixos que são chamados de eruditos, porque eles vêm diretamente das duas línguas que mais forneceram a base do português, que é primeiramente o latim, que é a mãe da nossa língua, e o grego, que o grego concedeu para nós palavras bastante cultas, utilizadas principalmente em áreas científicas. Temos o ículo, as palavras que terminam em ículo, vocês já sabem que elas têm sentido diminutivo, cubo, cubículo, gota, gotícula, são coisas pequenas, vamos lá novamente. Ulo, globo, que é aquela coisa meio arredondada, e glóbulo, grão, grânulo, únculo, questão, que esteúncula, úsculo, ou úscula, corpo, corpúsculo, então vamos aos exercícios, o frasco era minúsculo, continha apenas a palavra grama, grama, quando é feminino, a grama quer dizer o que? vegetação rasteira, e o grama é o peso, então aqui tem sentido de unidade de medida, de peso, o frasco era minúsculo, continha apenas dois gramas de perfume, o jardineiro aparou a grama, o empresário conseguiu o capital, ou seja, dinheiro para a empresa, Porto Alegre é a capital, conseguiu a guia para marcar a consulta, a guia, guia quando é feminino, é sentido de documento, conseguiu, conseguiu o guia para o levar as cavernas, o guia aqui é quem mostra uma localidade desconhecida para uma outra pessoa, nós temos um sinônimo para isso, que é Cicerone, o time perdeu sete partidas consecutivas, o moral dos jogadores estava abaixo, o moral estava abaixo, aquilo é o, alterne ali, desobedeceu aos pais quando criança, então não possui a moral para repreender os filhos, ou seja, ele não possui o que? Aquele conjunto de bons hábitos para repreender os filhos. Agora, siga o modelo completando as formas analíticas e sintéticas dos aumentativos, dos substantivos. O carro saiu da concessionária. Vamos colocar essa frase no aumentativo, na forma analítica. O carro muito grande ou o carro imenso saiu da concessionária. Forma sintética, o carrão, uma palavra só, saiu da concessionária. Letra A. O apartamento dele custou caro. Forma analítica do aumentativo. O apartamento imenso, o apartamento enorme dele custou caro. Forma sintética, o apartamentão dele custou caro. O computador dele tem arquivos importantes. Forma analítica. O computador enorme dele tem arquivos importantes. Forma sintética, o computadorzão dele tem arquivos importantes. E pegar essas duas frases anteriores e agora pôr no diminutivo, nas formas analítica e sintética. Forma analítica do A. O apartamento minúsculo ou pequeno dele custou caro. Forma sintética, o apartamentinho dele custou caro. Ou o apartamentozinho dele custou caro. Frase B. Diminutivo analítico. O computador pequeno dele tem arquivos importantes. Ou o computadorzinho dele contém arquivos importantes. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem nos chamar.